Fala aí pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Vinícius e dos vídeos de hoje nós vamos falar sobre os melhores heróis do meta começando pelos HCs, então vamos lá pro vídeo Bom, pra quem não quer ver o vídeo inteiro e só saber os heróis vai aparecer aí na tela pra vocês em algum lugar, beleza? Aí o tal os heróis E mais é importante que vocês saibam o porquê de cada um tá no meta, eu prometo que vai ser rapidinho cada um pra vocês, beleza? Vamos começar aqui pelo Sven Sven é um herói que tá no meta e entrou, né, há um pouco de tempo Ele aparece bastante aí graças a sua Aghanin Scepter O Sven não é tão conhecido como ser um herói tão forte na lane, mas é um herói de farm muito pesado Ele não entra no jogo tão cedo assim, ele precisa de alguns itens, né, então ele é um herói que precisa ser protegido pelo time dele E com a build de Aghanin, né, que fez ele entrar aí no meta E também o talento do level 15, que você dissipa os efeitos positivos do inimigo, trouxe esse herói de volta totalmente É um herói que você consegue ali matar um suporte sem problema nenhum Porque basicamente se ele faz Glimmer Cape, faz Eus, faz qualquer item ali pra poder se proteger do Sven Ele só vai stunar e conseguir matar e de muito longe Sven é um herói muito fácil de ser kaitado Mas como eu falei, depois da Aghanin Scepter que tá muito roubado E além de tudo, quando você dá o stun, você consegue ainda dar um hit no cara É muito pesado O herói farma muito, consegue ir pra jungle cedo Consegue aproveitar o triângulo Levar a torre, se ele ficar sozinho, ele consegue ultar E falando sobre isso, né, teve o buff no ultimate dele que dura muito mais tempo agora Obviamente o Sven vai ser um herói nerfadíssimo aí Nos próximos patch, vocês podem esperar Mas quem não aproveitou, aproveita logo, porque esse herói tá muito forte O próximo herói dessa lista aí é o Faceless Void É, um herói também, outro que já foi nerfado, mas continua bem forte, né O ult dele já foi nerfado algumas vezes A terceira habilidade, o Time Lock, também foi nerfado Mas é um herói, assim, muito legal de se jogar Ainda mais pra vocês aí, algumas pessoas que estão em bracket mais baixa Você pode ali tirar os seus itens e simplesmente acabar com o jogo, né É um herói que depende sim de farm Consegue dar uma crono ou outra, participar cedo do jogo Se você tiver algum herói no seu time ali que tem algum combo Por exemplo, você tem um invoker, você tem um doctor Então você pode pegar alguns kills ali, um ou outro Algumas pessoas fazem madness, né, como o primeiro item pro Faceless Void Pra tu poder tentar pegar algum solo kill, né Então pode ser muito importante ali pra você pegar um pouco mais de experiência e farmar O foco do Void mesmo é tirar o máximo de item possível E aí destruir o jogo Porque esse herói aí com satanic, bkb, manta, sei lá Com todos os itens com os 5 slots ali cheios, né E uma bota Ele fica muito forte, muito difícil qualquer outro HC parar esse Void Então é muito bom pra vocês essa dica Outro herói dessa lista aí é o Arc Warden Eu não preciso nem falar nada, porque você já deve ter, já tá chateado com esse herói O problema dele é um herói muito difícil de ser jogado Ele tem duas cópias que usam itens nas duas Então o único herói que faz isso aí é o Lone Druid, né O Mipo que só usa skills Então você vai ter que usar skills de dois heróis Vai ter que usar habilidade de dois heróis Então é muito complicado pra quem não tem tanta habilidade aí com ilusões, né Arc Warden ter uma ótima defesa de base Ele consegue levar heróis ali muito fácil, com muito item, muito difícil de descer Mesmo que é um herói ali no early game que é fácil de você gankar e matar Porque não tem nenhum escape Você tem que tomar muito cuidado com isso E aproveitar somente o farm, o split dele Que é muito interessante Esse herói é mais ou menos baseado em defesa de torre E split push E aí quando você tá forte ou tem um Aegis, alguns itens importantes Como o BKB, por exemplo Você pode juntar com o seu time e levar tudo O Arc Warden tá nessa lista porque tá muito forte O próximo herói é o Morphlin É outro herói aí muito chato e também difícil de ser jogado Ele tá sendo muito picado aí nos últimos campeonatos Então é um herói que é muito difícil de você gankar na lane É muito complicado, diferente do Arc Warden, né Você vai gankar o Morphlin, você tem que mover muita coisa E às vezes você até acaba desistindo Fala, pô, vamos matar o Morphlin Ele mostra tudo pra força, fica complicado de matar O time dele chega, a gente pega ele Então é um herói que não farma tão devagar Tipo, ele não farma tão rápido quanto o Zen, por exemplo Ele precisa de alguns itens pra poder iniciar um farm mais rápido Ele pode fazer uma build pra poder entrar cedo Ele pode fazer uma build também pra um late game Ele pode fazer um heteral como primeiro item Pra tentar logo acabar com o jogo Mas ele pode ir manta Que é um item muito importante no Morphlin, a manta Por conta da Vessel O Morphlin é bem calterado por Vessel E quando você tem manta, basicamente você pode entrar nas brigas Se alguém te dá Vessel, você somente sai O próximo herói dessa lista é a Spectre É um outro herói que foi nerfado algumas vezes É um herói que não é tão difícil quanto os outros de você jogar Ele tanca bastante, ele segura muito bem ali A lane phase dele não é das melhores Mas você consegue jogar muito bem Dependendo do suporte que você tem Ele tem um slow muito pesado A Spectre é conhecida como os Doteiros Num late game super pesadíssimo Então se você conseguir tirar farm Se você aproveitar o seu tempo como HC Pra poder aprender sobre farm Como farmar, qual lane eu devo ir E tal, vai ser muito importante Pra você se sair bem com a Spectre Porque a partir do momento que você fica full build de Spectre É muito difícil do time inimigo te pegar O lado ruim da Spectre é que os objetivos dela é muito fraco Então você não faz roxã tão rápido Às vezes quando você tem manta ali Você já consegue até dar um dano pesado Mas dificilmente você vai dar dano em torre É um jogo um pouco mais lento Pra quem gosta de jogo lento e quer farmar um pouco mais Spectre é um herói muito forte E junto com ela vai vir o próximo aí que eu vou falar Que é o Terrorblade O próximo dessa lista você já deve estar ligado O Terrorblade é um outro herói que chega num late game Muito pesado E é conhecido como seu, entre aspas, counter da Spectre A Spectre pode ter 5 KGP, por exemplo Com toda aquela defesa, né? A passiva dela Que o Sander do Terrorblade Basicamente se ele tiver com pouco KP Ele pode trocar com a Spectre A Spectre não é um herói que curte muito fazer BKB, né? Que pode segurar o Sander por um tempo Então ele countera muito bem Esses heróis aí, como eu disse Tem uns heróis que funcionam bem contra os outros Todos estão muito fortes, né? Até o Terrorblade aqui Depois dessa lista Vai ter mais 3 heróis Que eu acho que não estão tão fortes assim Quanto os outros Mas ainda é muito bom nesse meta E vale a pena pegar Então o Terrorblade Ele é o último dessa parte principal da lista E é um herói de ilusão também Bem complicado de você jogar Porque ele é um herói muito frágil na lane Se você demole um pouco ali A galera pode acabar com você O ganho de HP dele por nível é baixo E você tem que ter uma noção muito alta de farm Farmar colusões, farmar jungle lane E também você tem que ter a noção Diferente da Spectre De levar objetivos Roxando o Terrorblade é muito rápido Levar objetivo torre 1, torre 2 E o resto das coisas é muito forte Então você tem que aproveitar esse ponto Esse potencial que tem o Terrorblade Pra você poder, né? Obviamente ganhar o jogo E tirar o máximo de proveito desse herói Bom, na outra parte da lista aqui Que vale muito a pena você tentar também É o Lifestealer Que a Ultimate dele foi nerfada como suporte Que ele era utilizado como suporte 4 antigamente Suporte 5 Que ele dava muito HP Mas agora ele voltando como Carry, né? Com a velocidade de ataque um pouco maior Lifestealer tem um dano base baixo Então é muito complicado você dar last hit ali na lane Mas ele escala muito bem Então geralmente a build de Lifestealer Você vai querer fazer uma Midas Mordigan É um herói que não é tão contestado no competitivo Mas vale muito a pena você utilizar Dessa lista toda Um dos heróis mais fáceis, né? Entre aspas, de você jogar e aprender Lifestealer é muito bom Então se você não quer jogar de Terrorblade Morphling, Arc Warden Sei lá, até Faceless Void Não é tão de fácil assim Você pode jogar de Lifestealer Que além de estar no meta e estar forte Consegue ainda ter muito potencial aí É um herói early game Que não farma tão rápido Quanto alguns desses aí que eu falei na lista Então às vezes ele fica dependente da Midas Para poder escalar no jogo Mas como eu disse A partir do momento que ele começa a ter os primeiros itens É muito complicado Porque ele tem aquela BKB natural Muito difícil de se lidar Ainda mais quem tiver um pouco bracket mais baixa Pode utilizar esse herói aí Que a galera dificilmente vai conseguir lidar com você O próximo herói aí é o Anti-Mage Já aparecendo várias vezes Ele deu uma sumida Não tá aparecendo tão contestado também no competitivo Ele aparece uma hora ou outra Às vezes ele é banido Às vezes ninguém pica É um herói meio situacional ainda Apesar de ser muito forte Você pode utilizar Como exemplo dos outros heróis Você tem que ter uma noção de farm muito pesada com Anti-Mage E também saber lanear com ele A galera tá utilizando muito o Orb of Venom Com a primeira habilidade do Anti-Mage Que é a quebra de mana Para poder já tirar o offlaner da lane Por exemplo Você tá contra o Underlord ali Você tá com algum herói que é muito chato Você pega ali a Orb of Venom E utiliza com a quebra de mana Começa a tirar a mana do cara E basicamente de 4, 5 hits O cara já não tem mais mana para poder utilizar E a maioria dos heróis offlaner São heróis de força Então basicamente eles não tem uma mana puro tão boa Por isso o Anti-Mage consegue ser forte Se você souber lanear bem com o herói Você consegue farmar ali O máximo de creep possível E poder fazer essa transição para a jungle De uma forma muito boa Anti-Mage é uma pedida perfeita para você Que você vai entrar no jogo Vai conseguir vencer o jogo Você tem que às vezes saber Quando participar de uma TF ou não Para também você não ficar offline no jogo O tempo inteiro O Anti-Mage ele é baseado em split push Você tem que tomar muito cuidado Nos lugares que você está E também quando o seu time estiver brigando Ou você pelo menos está puxando uma torre Se você não quiser brigar Porque Anti-Mage não entra tão fácil Nas brigas do começo do jogo Então você tem que compensar A falta de briga do Anti-Mage Por objetivos Avanço de lane Você soubesse o quanto que avançar Uma lane é importante Você até não brigaria nunca mais De Anti-Mage E o último herói dessa lista É o Girocopter Que é um queridinho aí dos profissionais Porque é um herói que entra muito cedo É um herói que além de entrar cedo Ele tem ali Ele tem uma lacuna Dos 15 aos 25 minutos Que ele precisa de ficar farmando o tempo inteiro Então ele tem um potencial altíssimo Até os 10 minutos 15 minutos Que ele tem o level 6 dele Que ele tem a habilidade primeira A habilidade dele no nível máximo Que ele tem um dano muito pesado Dano mágico Ele é muito mais forte do que outros carries Nesse ponto Tem stun Tem slow Tem tudo ali para poder Onar na lane E além de ser um herói ranged também Não é tão difícil você ganhar uma lane de Girocopter Eu acho uma boa pedida para a galera Que está querendo testar alguma coisa nova Pouca gente eu acho que joga de giro Não vejo muita gente jogando com herói Vale muito a pena você testar Vai ter que ser um deus do farm também Da mesma forma como os outros heróis Vai ter que entender um pouco sobre ele Sobre os tempos Como eu falei Cada herói tem um tempo O Girocopter tem até os 10 minutos 12 minutos ali Que ele é muito forte Se ele pegar a experiência E aí chega num ponto Onde ele precisa ficar Meio que offline Farmando um pouco Para aí sim ele voltar ali De satanic Butterfly Um monte de coisa E começar a matar todo mundo Que Girocopter no late game É difícil de lidar também Bom pessoal Eu não queria que esse vídeo Ficasse tão longo Então eu falei o mais rápido O mais objetivo possível para vocês Se vocês gostaram do vídeo Não esqueça de deixar o like Como sempre Se você viu até agora Obviamente você curtiu E manda para as outras pessoas Estamos de volta Fazendo vídeo aí para vocês Obrigado E se tiver dúvida Deixa aí nos comentários Fica acompanhando as narrações aí também E se...